Olá, terça-feira, dia 5 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os parlamentares aprovaram na sessão de hoje um projeto de lei que inclui os pequenos produtores rurais de áreas de assentamento no cadastro de produtor primário. O objetivo é viabilizar a emissão de notas para a comercialização dos produtos produzidos por eles. Para isso, os pequenos produtores terão que apresentar declaração emitida pelo município em que vivem, com a informação de que o núcleo familiar exerce atividade em assentamento. O projeto agora dá esta oportunidade para que os prefeitos municipais firmem uma declaração autorizativa e a família consiga ter o bloco de produtor rural, fazer a comercialização daquilo que é a sua produção agrícola aqui em Santa Catarina, melhorando o movimento econômico dos nossos municípios e, em consequência, o movimento econômico do Estado catarinense. Outro projeto aprovado hoje durante a sessão altera o Sistema Estadual de Cultura para instituir o Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina. O objetivo é articular e normatizar os espaços de guarda da documentação histórica do Estado. Através deles, nós guardamos a memória, a história de toda a caminhada que diz respeito à nossa cultura no Estado de Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, também serve de incentivo para que os nossos municípios também o façam. Ter esse sistema estadual de arquivos vai permitir esse reconhecimento desses arquivos que estão espalhados pelo Estado de Santa Catarina, além de permitir também a participação dos arquivos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, formando essa rede de cooperação, de trocas, de identificação também de necessidades. Começa a estabelecer toda uma vinculação com o próprio Sistema Nacional de arquivos, das políticas de gestão de normas, diretrizes. E o passo agora é o sancionamento por parte do governador e também nós vamos reunir a categoria arquivística para discutir as nossas linhas, as diretrizes para conter nessa regulamentação. Outro projeto aprovado hoje pelos deputados tem o objetivo de denominar o município de Itapuá, no litoral norte do Estado, como capital catarinense da música. Durante a sessão, músicos da cidade estiveram no parlamento e fizeram a apresentação, reforçando a importância do novo título municipal. São muitos projetos, como esse aí, o projeto Fornal, que nós trouxemos para fazer a apresentação, que dão destaque a Itapuá, que envolve milhares de pessoas. Então, a música está integrando a comunidade Itapuá e merece ser denominada a capital catarinense da música. É um plano de desenvolvimento da música no município. É o plano, ele prevê a música em todas as esferas do município, na saúde, na educação, na assistência social, na cultura. Vem coroar todo esse projeto que a gente começou lá em 2019, o projeto Foral, que a gente já debateu. Foram nove meses de trabalho em cima desse projeto, depois passou pela Câmara de Vereadores e agora já fazem dois anos que a gente está aplicando eles nas nossas escolas e na nossa comunidade em geral. Então, a gente veio aqui na Assembleia hoje assumir um compromisso, que esse título vai ser não só aqui pela Assembleia, mas de fato, lá dentro do município, a gente vai fazer ele acontecer. Foi instalada hoje no Parlamento a bancada da Grande Florianópolis. O objetivo é discutir, avaliar e propor soluções para as principais demandas da região. O deputado Marquito foi escolhido o coordenador da bancada. Nós temos demandas, como a alça de contorno da BR-101 e a cobrança de pedágio, que são demandas que já estão muito emergentes nessa região. Mas temos demandas também que são históricas, como a questão do saneamento básico, a questão do esgoto, a questão do abastecimento de água de toda essa região e especialmente a questão da mobilidade. A bancada do Oeste realizou uma reunião hoje com o objetivo de discutir propostas para o aumento no número de voos regionais em Santa Catarina, principalmente entre o litoral e Chapecó. Membros do governo do Estado participaram do encontro, onde um dos temas debatidos foi a possibilidade de aumentar os incentivos fiscais nas operações de compra de combustível para as aeronaves. Outro ponto debatido foi a possibilidade de mudar a legislação para igualar o imposto com o que é cobrado pelos estados vizinhos. O governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio do secretário Clévis Silva da Fazenda, Humberto Martins de Pós-Aeroportos e Ferrovias, trouxeram a mensagem do governador Jorginho Mello, que concorda com a diminuição da líquida do ICMS cobrado sobre a querosina de aviação. Isso é muito importante. Então, um fato positivo. Agora, está se montando a fórmula de como será feito isso. O que nós estamos discutindo hoje com a Assembleia são propostas de solução, mas nós temos que vencer aí as questões legais. O governador Jorginho deu ampla autorização para o secretário Clévis, para a nossa secretaria, para discutir com os deputados uma mudança na lei de incentivos do ICMS e do querosina, porque isso vai ser determinante para que as companhias aéreas, e eu estou falando em cima de um diálogo que estou tendo com essas companhias, ou seja, vai ser determinante para que elas possam ampliar a sua malha aeroviária em Santa Catarina. Os benefícios fiscais são fundamentais para esse estímulo, o governo está disposto a fazer esse tipo de concessão, porque entende que isso vai reverberar e vai trazer cada vez mais desenvolvimento, geração de emprego e renda para o Estado. Então, acho que a construção conjunta entre a Casa Legislativa e o governo vai se dar no sentido da gente evoluir na matéria. Os constantes engarrafamentos da BR-101 no trecho entre o governador Celso Ramos e Barra Velha foram tema de uma audiência pública realizada hoje pelo Parlamento. Os participantes relataram os impactos negativos da situação, não só para o turismo da região norte, mas principalmente para o setor produtivo. A gente quer que a NTT, a Autopista do Toro Sul e todos os entes estejam alinhados para a gente buscar solução para esse trecho que afeta muito o nosso turismo, a nossa população, as pessoas que trabalham, a nossa economia. A Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc promoveu uma audiência pública na cidade de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, para debater a situação dos produtores de leite no Estado. Devido ao aumento nas importações de leite, principalmente da Argentina e do Uruguai, os produtores catarinenses têm tido sérios prejuízos. Nós, deputados, temos esse dever de fazer essas audiências públicas para nós trabalharmos em conjunto, para melhorar a questão do valor do leite e até também ver por que é importado tanto leite que ultimamente aumentou mais de 80% este ano a importação do leite. Isso prejudica muito o nosso agricultor aqui, o nosso produtor de leite. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!